Oi, gente! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, gente! Me segue logo no Instagram, arroba Moro Underline Daiane Vai logo deixando seu like aqui no vídeo Comenta aqui embaixo o que vocês estão achando de vídeo Se vocês vão faxinar junto comigo também E o vídeo de hoje é uma faxina ultra mega pesadona Aqui dentro dessa casa, gente Já tô aqui, ó, com meu coquezinho aqui Já vou começar aqui e vim iniciar o vídeo pra vocês E antes que eu esqueça, vamos lá comigo pra essa faxina! Vamos lá, minha gente, acunhar pra essa faxina Que já é 3 horas da tarde, acredita? Olha só aqui como é que tá a situação do meu quarto Do nosso quarto, né? Esse quarto, gente, ele nunca tem muito o que fazer Só tirar aquelas coisas dali de trás Limpar geral e limpar as outras coisas, entendeu? O banheiro está bem sujinho O chão precisa de uma atenção boa aqui Agora, gente, a cozinha Eu vou confessar pra vocês que eu já limpei Já espanei, sabe? Algumas coisas Isso aqui já tá tudo espanado Tudo, tirei a poeira de tudinho Ali em cima também, tirei toda a poeira Porque meu celular descarregou Aí eu tive que colocar pra carregar Aqui em cima também, tirei poeira Tirei a poeira daqui também E aqui também eu tirei a poeira, gente Olha o que é que tá faltando Lavar essa louça Olha aqui Lavar o fogão Limpar, né? O fogão E o chão, gente Aqui é onde as meninas comeram Vai dar aquele restinho de louça Meu Deus do céu E aqui é o seguinte Olha só como está a bagunça A gente tá bem bagunçadinho aqui a sala O chão, gente É porque vocês não veem daí Mas o chão tá bem empoeirado Cheio de poeira Muita poeira Na verdade eu quase não abro mais Essas portas daqui de casa Janelas e tudo Deixo só uma brachinha Mas hoje eu não aguentei Eu disse, abre tudo Que hoje é dia de faxina Que entre poeira assim mesmo Que eu vou limpar Tem que limpar isso aqui Tudinho também Porém, gente Eu tenho que fazer essa limpeza geral Essa faxina Mas tem um porém, né? Hoje a gente vai precisar Ir na rua, na cidade Pra fazer uma feira Comprar umas coisas, né? Então assim Eu tenho que estar pronto De 5 horas da tarde Acredito que nem vai dar tempo Eu faxinar do jeito que eu quero aqui Se não der tempo A gente continua amanhã Esse vídeo, tá bom? O resto da comida Das cachorras que sobram Eu costumo colocar Lá pras galinhas Eu vou levar vocês Comigo, tá bom? Elas ficam bem animadas Elas sabem As galinhas sabem Que toda vida que sobra comida Eu levo pra elas comer Ó, gente Aí só basta eu bater Assim nas vasilhas Aqui, gente De galinha Vou já mostrar Gente, aqui lá Eu arrumo ali No mato Ih, gente Que coisa linda Eu arrumo ali no mato Olha que coisa linda De três galinhas De três galinhas que a gente tinha Quem acompanha a gente Desde o início Lembra, né? Três galinhas Era Mayara, Maraíza E o Galo Tufão O Galo Tufão É esse Aí tem Mayara e Maraíza Que é aquelas duas de lá E aí, ó O que gerou Tô muito feliz Deus, é muito maravilhoso, gente Ainda tem mais Tem uma galinha Que tem Tá com cinco pintinhos Cinco E ela não tá aqui agora Mas depois eu mostro ela E vai vir mais ainda Se Deus quiser Olha que coisa linda É muito gratificante Olha essa imagem aqui Isso aqui foi uma conquista da gente Vamos lá fazer a faxina I'm free I've never felt so alive In my life Cause you make me Come to life Every time I'm free Oh, and I'm loving All that you do Can't you see Then I'm crushing right into you Tchau. 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 Então é isso pessoal, a casa ficou assim, eu coloquei logo esse pano porque já vai, já tá caindo né, já tá caindo a noite, já tá chegando e a gente dorme em cima desse lençol aqui e ficou assim, tudo bem arrumadinho, graças a Deus, tudo bem limpinho, cheirosinho. Aqui é a cama das nenéns e foi isso gente, o banheiro, como eu já tinha lavado ele na quinta-feira, quinta-feira eu dei uma geral nele sabe, aí ó, eu só fiz passar um paninho, como vocês viram, um papelzinho ali em cima da descarga, aqui em cima desse negocinho aqui, dessas prateleiras e foi assim que ficou o banheiro, tá cheirosinho, arrumadinho. A sala de jantar ficou assim, arrumadinha também, a mesinha do notebook ficou tudo arrumadinho aqui. Aqui eu limpei tudo bem direitinho e aqui gente, só deu tempo pra fazer o que? Lavar o fogão né, as outras coisas já estão todas limpas, como vocês já sabem, ó, tudo limpinho, cheirosinho, arrumadinho. Aí aqui é porque tá faltando o copo do liquidificador. Mas gente, só ficou faltando lavar essa louça aqui ó, essa louça todinha e guardar a outra né, que tá ali embaixo. Mas o resto das coisas estão todas prontas, todas organizadas. E é isso gente, eu vou finalizar o vídeo por aqui, não vou mostrar eu lavando a louça não, eu não vou lavar a louça agora, porque já é 5 horas já, daqui a pouco o menino já chega do trabalho, eu preciso ir na rua fazer umas compras com ele, tá bom? E não vai dar tempo eu lavar essa louça e guardar não, mas eu vou finalizar o vídeo por aqui, porque só falta isso né, vocês já sabem como é que eu lavo louça e guardo. Mas é isso, um beijo, muito obrigada, deixa aqui nos comentários o que é que vocês acharam dessa faxina, tá bom? Deixa muito like, compartilha com todo mundo, todas as donas de casa que amam faxina, que gostam muito de faxinar, compartilha esse vídeo com elas, tá bom? Um beijo, deixa a pessoa aí, até o próximo vídeo, tchau! Tchau! O menino vai chegar, vou tomar banho!